Primeiro duelo, os dois primeiros a se enfrentarem por uma vaga no duelo de MCs Nacional 2014. Quem quer os caras quebrando tudo no microfone? Energia positiva, vão pra cima, aplausos, barulho, duelo! Quem tá à vontade aí no bagulho? Todo mundo aqui na frente, ali no fundo, joga a mão pra cima, que go, 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 go! Mandar um salve pro Crisinha ali, que tá me dando a catuaba, quem puder fortalecer, é isso mesmo! São José Crio, 12 anos, é nóis mesmo, vagabundo! Então, vamos começar a rimar com o Mano Pike, só que você não vai aguentar quando pegar o mic! Qual é que é? Cê quer dançar? Cê quer fazer pose, só que parceiro, aqui cê veio só pra ganhar close, não vai ganhar! Eu quero ver a poesia natural, só que você não entende, porque eu sou um débil mental! Cê quer balançar na minha frente, cê não entende, parceiro, eu sou o Leo, ele fortaleça essa corrente! É hip-hop, quem tiver de boa, levanta a mão, eu vou fazendo na improvisação! Quem quer ver eu acabar com esse menino? Tá ligado, parceiro, que infelizmente usa o raciocínio! Qual é que é? O que que vai pegar? Cê tá de vãs? Cê deve estar sendo usado pela sua atração! Só que você não manda a rima boa, perde o tempo, ator, e eu pulo sua canoa! E qual é que é? Vem me atacar com rima fraca, cê não entende minha cultura, esse cê é bambata! Com rima fraca cê não vai ganhar, eu vou te derrubar, porque eu sou tipo forasteiro, tipo é que dá! E eu tô com a arma, o mic na mão, e é minha arma, cê tá ligado, que eu não arrumo faça! Cê pode vir, mas vem, e daquele jeito, porque parceiro, se vir de prepotência, eu não aceito! Prepotência na cola, e aí, e aí, e aí, e aí, energia, vai acabar? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, quem curte a rima, já é, irmão! Só força! Aê, Leo! Isso é batalha, então primeiramente, se quer ser MC, presta atenção, o palco fica pra frente! Tá ligado? Deixa de ser bosta, tá batalhando comigo assim, de costa! Como assim? Assim não dá, irmão! Cê tá ligado que é que essa aqui é minha sessão? Por que que, mano, eu tô em loco? Cê falou que dá um close, só que sua mente tá sem foco! Tá ligado, mano? Então foca, porque na verdade, você só ficou pão de fofoca! Só que eu vou, só do flow, tranquilão, na sessão, fazendo minha rima de improvisação! Isso que cê não entende, mano! Qual que é? Cê tá ligado que você não passa de uma ré? É essa a improvisação! Bota de açougueiro, sua cabeça vai ser portada igual pacão! Tá ligado, mano? É desse jeito free! E você vai aprender a andar igual zumbi! Ó, é igual galinha, não vem pesar a minha! Porque cê sabe que mil é mó modinha! Tá ligado? Dança, dança da motinha! Porque na rima você não aguenta a minha! Gosto do beat, Eminem me deixa tranquilão! Só que isso aqui não é ficção! E não vai ser filme nem 8 Mile! Na verdade, isso daqui vai ser uma aula de freestyle! Tá ligado, mano? Cê falou que eu tô dançando, é porque hoje eu vou te dar um baile! Cê tá ligado? Minha rima não é Ed Macedo, mas faz até cego ler em braile! Cê tá ligado? Ler sem braile! Tá ligado que a rima é style! Vou continuando, porque é assim! Cê tá ligado, mano? Que é que eu vim fazer facinho, facinho, facinho! Pra ser consequente! Não é Ed Macedo, eu não roubo só gasteiro, eu roubo sua mente! Tá ligado, mano? Eu roubo sua ideia, não! Porque na verdade eu não quero ser copião! Não quero copiar, não faço copiar! Porque na minha rima é ideia própria! Minha rima é ideia própria, é original! Então aprende como quer fazer em cima desse instrumental! Eu até paro, mas não comparo! Porque você não teve o faro! Na verdade fica em casa vacilão! Assistindo televisão, rebolando para o Rodrigo Faro! E aí, só quem tiver vontade, quem tá curtindo aqui, velho? A gente precisa da energia! Geral joga a mão pra cima! Aí! A conta da motinha, cê não entendeu dessa parada! Infelizmente você não tem uma rima que é envenenada! E eu não tô vendo nada quando cê manda improviso! Parceiro, te mando um verso que é preciso! Cê falou do Edmar cedo! Só falou pra Blá Blá Bahia e cê vai embora mais cedo! Porque parceiro, cê tá na minha frente! Não mandou um verso ligeiro e não mandou uma ideia consciente! Olha só as ideias desse cara! Cê sabe quando ele abre a boca da fala! Irmão, eu chego só no sapatinho! Esse é o Taiki que mais parece o Baixinim! E vai ser facinta sem ganhar 2C! Cê não deu pra CD! E fala que ainda é MC! Qual é que é que eu fazendo essa dança? Cê balança, balança, mas não me alcança! Qual é que é? Cê liga só, meu parceiro! Eu vou fazer um verso que é verdadeiro, ligeiro, mineiro! Do jeito que tem que ser flow que você não tem! Pegou o mic, falou merda e não mandou bem! Qual é que é, irmão, no sapatinho? Cê tá dançando assim! Me diz se é a dança do Rambozinho! Todo respeito aos poppers de todo o Brasil Que fazem um robot, né? A gente já parra, tá ligado! E a hora de votar! O primeiro voto, como diz sempre, dos juízes... Cê? Voto de Osleu, direita, Lil! Vocês! Quem vota na minha direita é em Lil! Mão pra cima e barulho, aí! Quem vota em Taiki, mão pra cima e barulho, aí! Mão foi bem parecido, vamos só a mão! Só a mão pra cima, só a mão sem barulho pro Lil! Só a mão! Baixou? Taiki! Lil tá na próxima fase! E é isso! Ih! Tchau, tchau!